Clim, se for você, mano, é o seu mesmo, né? Não vai, não vai, não vai. Não vai, ajuda, ajuda ele, ajuda, 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 ele vai fazer mal. Tô bravo, cheio do Gui, né? Clim, vó, Clim, se for você, mano. É você mesmo, né? Então sai, 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 vem, vem, vem. Vai, sai, 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 sai do vacão. Tô saindo, viado. Gabi, vem, 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 Gabi, Gabi, vem. O que é que é que eu fiz, mano? Deixa eu ver sua mão. Ele enfiou o facão na sua mão? Segura aqui, mano. Ela vai ter que levar o pinguim para o hospital, mano. Não, mano. Ele precisa salvar o gringo. Hã? Ele precisa salvar o gringo. Esse cara aí está na trairagem, rapaz. Ó, Daniel, ele está aqui, velho. Hã? Aqui, ó. No mapa, constou que é nessa casa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Calma, mano. Você está preparado? Não. Cuidado, tá? Qualquer coisa fica perto de mim. Ele está agressivo? Ele está agressivo? Ele está em cima. Ele não lembra que é ele. Mas por que ele ficou desse jeito? Porque ele foi tentar salvar uma criança que o inscrito estava com a gente, gravando. E o inscrito ficou possuído. E ele desafiou. Entra em mim, entra em mim. Por que esse cara está na cabeça? Aí entrou nele. Aí ele sumiu. Ele correu na mata e sumiu. Agora, ele ficou em um monte de lugar que estava no GPS. Eu falei, a mãe dele dá notícia para ela. Que está depois dois dias já. Meu Deus, coitado, mano. Aí ela falou assim, ele mandou um áudio com uma localização. Chorando, ele mandou um áudio chorando com localização. E conseguiu ainda. Conseguiu. Ele estava com o celular dele e conseguiu. Onde essas caras? Tem uma casa lá, tem uma casa aqui. Olha a casa aqui, ó. E ele está com os contornos. Ele está demoniado, não tem noção. Ele está sem caminhão. Ele rasgou a roupa dele e tudo. Não, a gente tem que ajudar. Tem que só... Se você ver alguma coisa, você fala, tá? Tá bom. Vamos tomar cuidado, hein? Eu estou com o facão para protressão. Mas, com a coisinha... Pega a lanterna aqui. Pega a lanterna. Pega a lanterna. É essa casa aqui, ó. Mano, chegamos, velho. Eu não existi, não. O El e o Ed foi em outras casas. Eu vim aqui nessa aqui para ver. Porque eu... Tem mais coisa para lá, ó. E aqui é muito grande, velho. Olha lá embaixo, olha lá. Vamos ver essa casa aqui. Porque ele falou que é bagulho roxo. É rosa, né? Ou é roxo. É, isso aqui parece foxo mesmo. Mas está desbotado. É casa... Faz muito tempo que está abandonado isso aqui, ó. Cuidado, hein? Ah, não, não. Não vem daqui. Hã? Vem, não vem. Você está comigo. Isso aqui é frigo. Você fica aqui fora. Eu fico... Ah, está na gente, só. Você vai ficar sozinha. Vamos encaixar ele. É um mó estranho. Calma aí, gente. Olha o matagal que está aqui, ó. Muito fechado, velho. Gringo! Cuidado, hein? Fica esperto, hein? Confere naquele cômodo ali, então. Eu vou entrar sem o seno ou não, gente? Ô, gringo! É que eu vou olhar aqui. É estranho, hein, velho. Ó. Mano, eu não estou... Você está dando alguma coisa aí? Eu vou, eu vou dar uma... Fica ligeiro aí, mano. Então, você está dando alguma coisa aí? Fico lá aqui. Ô, gringo! Gringo! Está limpo, hein? Gringo! Vamos, nojento! Oi! Não é você, não, gás de bunda. É o gringo. Estou com medo. Estou com medo. Ô, melhor é que você... Pegar um pitafatão aí. Eu vou ver aqui, ó. O que foi? O que foi? Caramba, viado! Puta que pariu, mano! O que foi, pinguim? Estou com medo. Tem um monte de ritual ali, viado! Está louco? Olha aí, você veio dentro! Aqui? Não, olha como? Olha como? Filha, nossa senhora! Que porra é essa? Ah, do céu, mano! Tem uma cadeira ali, ó! Não entra aí não. Acorda lá, ó! Ô, isso aqui é coisa para amarrar os outros, tá? Olha lá! Isso aí é coisa... É cativeiro isso aí, tá? Alguém está me acostando gringo nesse lugar aqui, viado! Então, alguém que pegou ele e trouxe ele aqui! Mas como que pegou ele? Ele está incorporado com alguma coisa ruim! Será que ele está fazendo isso aqui, esse negócio de bicho? Será que ele está mexendo com essas coisas aí? Não precisa de alguma coisa, filho! Ô, gringo! Eu não vou entrar aí dentro desse quarto, não! Você entrou lá dentro? Hã? Não vou entrar aí não, filho! Eu só tenho esse pezinho aí, ó! Estou vendo barulho! Hã? Estou vendo barulho! Lá fora, ó! Lá fora! Vem barulho, vem barulho! Hein? Vem daqui também, ó! Olá! Se eu não quero saber, tem alguém aqui! Cuidado, senão fica de mude de costas, senão qualquer coisa você fica perto de mim! Pinguim, vê aí que eu vou... Vem barulho de lá, mas na hora que ela falou também veio daqui, ó! Está rodeando a casa! Ô, se tiver alguém, pode sair, hein! Estou gravando tudo aqui! Você está brincando com a nossa cara? Manda a nossa vida aqui, ó! Vem, fica... Fica ligeiro aí, mano! Se eu ouvi o barulho, tem alguém! Ô, ô! Tem um... Não, espera! A gente tem que esperar um pouco! Está ouvindo? Está em cima da casa! Vem, vem em cima da casa! Quem está aí? Mano, está um... Ô, ô! Está aqui perto de mim, vem para cá, vem para cá, vem para cá! Tem alguém rodeando a gente, tem alguém observando a gente em cima da casa! Ó, cara, ó o barulho de passo! Barulho de passo! Shhh! Para esse chão, com alguém entrado! Alguém me fala de mim, tá? Hã? Não, tem gente conversando! Não é possível! Ô! Tô! Cuidado! Hã? Não vou lá com a vela não, né? Se eu se for alguém, você vai tomar como... Pra trazer pessoas, pra fazer maldade... Ah, e a vela faz pouco tempo que está acesa, você viu? Sim! Mas... Vamos entrar lá dentro, tá? Vamos entrar lá dentro! Mas fica ligeiro, tem alguém lá de fora! Olha, eu vou entrar aqui! Olha, essa apagou! Essa aqui acabou a vela! Mas a vela estava aí! Olha! Agora a polca vela estava aí! Está derretido! Está aí no chão? Está derretido! Olha lá o outro! Está derretido no chão aqui, viado! Ô, Gringp! Olha aí, olha o jeito que está aqui, eu estou brincando com uma alheia atrás! Será que tem alguém que está querendo fazer alguma coisa aqui, viado? O Gringp não está aqui, não! O que tem essa cadeira aqui? E essa porta? Parece que está vindo sentando para invocar... Mano, é a evocação que está acontecendo aqui! Vamos matar o Gringp! Eu ouvi barulho de novo! Onde? Por aqui, está rodeando! O que foi? O que foi? O que foi? Onde é que você ainda foi, viado? Ó, vai lá então! Vai lá então que eu vou... Eu vou ficar mais na contenção aqui! O Gringo! É o sim, parceiro! É o sim, parceiro! O Gringo! O que foi? 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 O que foi aqui, Nandil? O que foi? É o Gringo! É o Gringo! É o Gringo! Tem um monte de quase quase lá. Meu Deus! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele está muito mal. Ele está repousando. Ele está assim. Vamos lá. Vem cá. Não sei. Por que ele está daquele jeito? É um espírito demoníaco. Olha lá. Olha lá. Ele subiu para o posto, viado. Ele está escondido. Se ele entrar aqui, ele está em si. Vamos ver que ele está participando desse negócio aqui. Vem cá. O que é isso, viado? Ele nem está vendo nós, ô. O cara está cego. Entra aqui, entra aqui. Cuidado, cuidado. Deformada. Vem cá. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí, velho. Vem cá. Ele está vindo, velho. Ele está vindo, mano. Ele está vindo muito alto, velho. Seu silvorei. Seu silvorei. Ele está vindo. Cadê? Cadê? Ele está me torcendo a ração no chão, velho. Cuidado. O inferno ali, ô. Vai quebrei a minha cabeça. Vem cá. Olha aí. Sai daí. Cuidado. Ele furou lá para dentro, ó. lá a mão dele, a mão dele lá a mão dele lá, ó olha o que o cara tá, mano caralho, ele acha nossa, a mãe dele vês aqui, viado do céu Tem que sair daqui Pra cá, vem pra cá Meu Deus do céu, o que é aí? O clínico, mano, olha Gente do céu, eu vou ter que jogar essa água ou alguma coisa Vem aqui, vem aqui Olha ali, olha o jeito que ele tá Olha o jeito que ele tá Meu Deus do céu, velho Vem, nunca vi isso na vida, mano Só no clínico Tá três dias sem medo, achei que ele ficou, viado Ele tá dizendo, eu te dou a segura Deixa essa caveira Meu Deus, velho Vem, vem, vem O que foi? Como? Não tem como, viado Ali, 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 ó Aqui, ó Olha lá, ó Sai daqui Calma, não tem como eu ir não Não tem como eu ir Olha lá o jeito que o cara tá lá, rapaz Hein, olha aqui Ele tá conversando com ele Eu sei que é mais próximo dele Ele tá conversando com ele Mas ele tá cá, Gil Ele não tá falando nada Ele tá andando Olha lá o jeito que ele tá, ó Ó Olha a situação do cara, mano O que ele usou? Ele tomou alguma coisa Alguma coisa Consumiu ele, fi Ele desafiou o demônio Eu falo pro gringo não fazer essas coisas Ele temor Eu vou te mostrar Cuidado Caralho 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 Meu Deus do céu, a situação que o cara tá, qual a situação? Gringo, Gringo, é você mano? Gringo, você tá sumindo 3G parceiro? Gringo, você lembra de mim? O que eu tô fazendo aqui mano? Você tá consumido viado? Você tá consumido e você parou aqui em seu lugar, e você acha que você morra? Me ajuda mano? Não confia não? Pra estrigar não tu faz Gringo, o que você fez aqui? O que mano? Essas coisas aqui, quem fez essas coisas aqui? Não sei cara Ô, você não tá lembrando quando você veio parar aqui? Não tô mano, minhas pernas estão doendo cara, não vou sentindo minhas pernas pinguei Você comeu alguma coisa, está deslupido cara Vambora Ajuda eu cara Vambora Então sai daí vem aqui Minhas pernas estão doendo mano Ah, mas não vou não cara Estranho, o cara falar assim, ajuda eu e não vem Ixi, não vou não hein Ô Gringo, você sabe quem eu sou né? Tá fingindo Ah mano, claro que eu sei cara Qual é o meu nome? Tá fingindo, mano Não, meu nome Gabriel Sabe quem é? Hã? Qual o nome dele? Ô, lembra de mim? Não é que eu lembro Nós Como que é o meu nome então? Você não quer falar? Olha aqui, fala o meu nome Olha aqui, fala o meu nome Olha aqui, minha cabeça tá confusa mano Ah mano, que diabos Eu não sei onde ficou todo Ele não conhece eu não, tá? E ele, ele é meu amigo, ele sabe quem é Sabe o que sabe? Esse cara aí não tá sabendo quem é eu Que? Quem é que tá dentro do gringo aí? É eu amigo Qual é o nome dele? Tá querendo se apossar do gringo Pra fazer alguma coisa pra nós? Minhas pernas tá doendo cara Não consigo levantar mano Tira eu daqui cara Qual é o nome dele? Ai, minha cabeça Vou chegar perto Eu acho que tá doendo Vou fazer uma pergunta Só ainda que você sabe né Aquele dia lá Há um ano e pouco atrás Quando ela tá vindo pra uma lenda O que você fez dentro do meu carro Roda Civic? Ah Eu fiquei na alta Vim na parça É sério Esse cara Faz tempo isso aí É ele mano Só ele que sabe isso aí meu filho Será que tem mãe pra saber também? Um bagulhinho também Eu não vou arriscar hein Não vou ter que ir lá velho Não vou arriscar não Eu não peço ele atrás dele Que ela não achou filho É ele que cai no osso Eu vou te apoiar o olho seco Esse frego aqui ó Tá Não é hein, beleza? Machucou? Vai lá que eu vou Vai lá que eu vou Meu Deus, vou ajudar o pinguim Vou ajudar o pinguim Vou ajudar o pinguim Toma Gringo Por favor Ele vai te ajudar viado Me ajuda Mas você lembra O que você fez ontem? Você está Você sabe o que você está falando? Eu não lembro Qual o nome dessa mulher? Qual delas? Guarda a mulher Qual delas? Esse cara não é o gringo não O gringo? Não estou brincando não viado É se for você mano Sai desse lugar aí Dessa cruz Eu estou fraco mano Me ajuda cara Eu estou conseguindo andar Então levanta Eu não estou conseguindo cara Me ajuda Estou fraco, sem comida Qualquer coisa você corre Ó Que isso foi você mano É eu É você mesmo né Não vai, não vai Não vai Não vai Não vai Ajuda 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 ele Ajuda 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 Ele vai fazer mal Estou fraco, sem comida O que você� Dessa Jim Argento plo Jim esse foi você mano É ao seu mesmo né Então saia Você Sai Vem, vem! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Gabi, Gabi! Vem! Deixa eu ver sua mão! Ele enfiou o facão na sua mão? Segura aqui, mano! Ainda vai ter que levar o pingo para o hospital, mano! Não, mano! Eu quero salvar o gringo! Eu quero salvar o pingo! Ih, esse cara aí tá na trairagem, rapaz! Não é ele, não! Eu tenho que arrancar o pão dele e tomar o carro lá para pegar o sal grosso! Você trouxe? Então vamos pegar! Tem água aberta também! Ai, caramba! Tem o sal grosso e tem água aí, velho! Tudo bom? Vamos salvar ele agora, velho! Me machucou, mano! Enfim, o facão... Ah, tô nem machucado mais, não, velho! Vou chegar mais devagarzinho, mano! Ó! Ele tendo posturido e ele tava ouvindo a gente! Cuidado, porque você sabe o que que é, né? Vou chegar de longe! Ele tá com o meu facão, mano! Você pode cair do lado, imagina! Você deixou lá? Deixa eu ver lá, velho! Você é louco, mano! Eu saí com a fronca, um facão, velho! Ele faz o rancor do cê e deu ne mim no facão, tá? Olha, foi lá com o cê! É um pouco paciente! Toma cuidado! Pô, fica ligeiro! Eu vou até abrir essa água aqui já! Abriu o sal grosso! Meu Deus do céu! Não é pra acontecer isso, velho! Meu Deus do céu! Senhor de Deus, velho! Ele tá ali dentro, mano! Eu vou me pensar já! Gringo! Pô, gringo! Mano, agora lascou, hein, viado! A gente não sabe onde ele tá! A gente não sabe onde ele tá! Gringo! O tamanho que tá esse mato aí, ó! Meu Deus do céu, né? Agora! O que acontece pra lá, gente? Ô, gringo! Gringo! Oi! Como que o cara consegue viver dentro do local? Olha o que é isso aqui, gente que tá! Ele passou a noite aí? Não sei, foi três dias aqui, mano! Três? Eu peguei a locação dele, da mãe dele, que ele mandou um áudio chorando, e mandou a locação! Do churro, filho! Tá magro! Tá fedido, velho! Tá fedido, ele tá comendo! Mas ele tá em cima! Ele tá comendo mato! Ele falou umas coisas que não era ele! Eu não lembro nem de você! Para eu não saber quem é eu! Nossa, mano! O cara tá lá na minha casa, a gente faz canto junto, e agora o cara não sabe meu nome, rapaz! Não! É a coisa ruim, filho! Eu explico o que é! Tranquilo! Gringo! Ô, gringo! Mano, essa arma é foda, viado! Ô, isso aí, cuidado! Hã? Eu posso achar ele! Seu fogo, vaca! Caraca! Caraca! Ele tá com o facão na mão, rapaz! Caraca! Ele tá lá! Ó! Tá vendo essa vida, né? Ele tá com o facão na mão, viado! Ele tá arriscando a barriga dele! E agora? Ó, minha lanterna ficou lá dentro! Hã? Minha lanterna! Ô, ô! Vai ficar no meu escurso, tá com o mal! Olha lá! Ele tá querendo se cortar! Ah, o pinguim! Ah, não tem como fazer nada! Ele tá com o facão na de cima da gente, mano! Ah! Não tem como voar lá, pega! Ah, rapaz! Olha lá! Vamos de ligeiro! Vamos tentar você agarrar as costas dele! Deixa ele vir! Não, tem que você ficar mais protegido! Deixa lá a atenção dele, mano! Você fica mais fácil pra você se cuidar! Deixa lá a atenção dele! Não, mano! Calma lá, velho! Vai com o moleque! Se ele vir, você já sai correndo pra fora! Meu Deus! Ele tá atrás de mim, você entra no banheiro! Ele passou do banheiro, você agarra a costa dele! Tá! Fica cuidado com o facão! Gringo! Vou tomar facão! Ó! Que coisa tá! Ô, gringo! Fica daqui! Fica daqui! Ô, parceiro! Lega esse facão, mano! É o pinguim, mano! Sai com esse facão! Joga um pouco de água dentro da minha! Olha lá que tá esquina! Meu Deus do céu! Cala a boca! Gringo, para, mano! Para! Lega esse facão! Lega esse facão! Lega esse facão, gringo! Faga, mano! Lega esse facão, mano! Lega esse facão, mano! Não cala, não! Eu sou... Espirimundo! Sai com esse facão, mano! Vai! Chega! Tem medo, né? Eu vou arrancar seu coro! Vem! Vem! Lega esse facão! Solta o meu amigo! Lega dele! Sai! Espirimundo! Ei! Eu não sei que é o demônio! Rapaz! Hoje em que ele tá se torcendo! Hoje em que ele tá se torcendo! Lá esse facão! É o afeto que ele tá fazendo no banco! Cala a boca! Vem aqui! Vem! 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 Vem aqui se for homem! Tem medo de ser não, rapaz! Acabou o sal, viado! Acabou o sal, mano! Vai! Não vou me ganhar aqui! Vai! Eu que? Vai conhecer! O inferno! Não vou não! Eu sou do grande homem, rapaz! Vem aqui pra você ver! Vem! 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 oh viado, oh viado, ta na hora vai! fica esperto, fica parado! segura, fica ai na cadeira, na cadeira vai vai o que ta acontecendo? pode ser nada não liga o que ta acontecendo? ele ta querendo enganar, não liga, ele ta querendo enganar por que mais? por que vocês estão me amarrando? é pro seu bem, é pro seu bem é pro seu bem parceiro amarra essa mão dele ai também é pro seu bem mano, é pro seu bem cala a boca! não cala não, é pro seu bem que coisa ruim você vai sair do meu amigo rapaz cala a boca cala a boca cadê o facão? cala a boca cala a boca você ta ligando enganar o meu amigo rapaz? cala a boca cala não, você não sabe quem é eu? é o demônio você é o demônio quem é você rapaz? eu sou filho de deus rapaz cala a boca oh gringo, se liberta você vai falar que esse negócio é ruim ai gringo cala a boca cala a boca vou pegar esse carro calma, ele disse que ele quer ta provocando o viado qual é seu nome? vocês dois nós somos seus amigos cara viado pera ai, pera ai pera ai, pera ai se ele descobriu o nome dele sem falar o nome dele a gente consegue expulsar cala a boca cala o seu nome cala o seu nome que mais? cala o seu nome 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 cala o meu deus olha a aveia dele mano estufando é o poder de deus cala o seu nome Vai pro inferno! Sai dele! Sai desse corpo! Sai desse corpo! Sem concordar com o rabo! Caralho! Olha aqui pra cadeira, mano! Olha lá! Olha os poderes dele, viado! Arrependido! Sai, bispeito! Sai daí desse corpo! Cala a louca! Não calo! Cala a louca! Cala a louca! Tá funcionando! Tá funcionando? Não sei! Sabe o bicho quando saiu? Eu acho que quando sai, eu acho que quando sai... Eu acho que ele se acalma no momento do mundo... Desgastou muito o corpo! Eu vou deixar ele assim, viado! Eu vou... Chamar ele, por favor! 100% não, tá? Ih! Coisa ruim! Coisa ruim! Vocês acham que pode me vencer? Coisa ruim! Nunca! Sai desse corpo! Quem é você? Fala seu nome! Você vai acordar com o rabo e vai conhecer o meu castelo do além! Sai fora, coisa ruim! Você mora aqui perto de nós! Coisa ruim! Eu não vou! Pai! Você vai comigo de maldada! E por que você não consegue possuir eu? Por que você não consegue possuir eu? Esse cara vai vir pra mim! Você não me consegue! Mas por que você não consegue possuir eu? Cala a boca, rapaz! Quem está do meu lado aqui? Quem quer dizer que está do meu lado? Eu não tenho medo de você não! Acabou! Tem alguma coisa pra dar pra você ficar a dormir não? Não! Acabou o fogo! Acabou o fogo! Acabou o fogo! Acabou! Caramba! 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 Melhorou? Eu não vi o dele viado! Ele escutou? Você viu? Fiz uma oração viado! Respondeu! Está difícil, primo! Não é preciso ter reforço! Ela tem que chamar um quadro, irmão! Vamos pegar só o grosso! Vamos guardar a silvestre pra jogar nisso! Você consegue escapar, viado? Deixar ele aqui? Hã? Deixar ele aqui que ele consegue escapar? Não! Ele está bem amarrado! Eu dei um nó ali! Olha lá! Tem a perna amarrada, ó! Vamos fazer o seguinte! Vamos amarrar ele ali na parede ali! Vamos lá na cidade e voltar! Vou trazer todas as coisas! Vamos ver se você não consegue ajuda! Vamos ver se não tem mais gente! Ô, ô, gringo! Você está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente? Hã? Está ouvindo eu? Ele está! Vamos embora! É você! Tem que ver, tem que ver certo! Tem que tomar cuidado! Vamos embora! A sua família? Vamos! Vamos, gringo! Vamos! Vamos! Vamos, rapaz! Ah, não está! Você está olhando pra ele por quê? Hein? Vamos embora daqui, viado! Tem sua família? Vamos! Essa família? Essa mulher seus filhos? Pôr! 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 Pôr, pôr! Pôr, pôr! Vai! Fala de ambo! Fala de ambo! Fala! Fala de ambo! Ora, ora, ora! Pôr! Faz a oração! Faz a oração no ouvido dele! Não vou aguentar, mano! Ela vai ter que buscar reforço mesmo. Big Gring, Big Gring, vamos marrar ele e largar ele aí. Calma, já se renorceram a viagem. Já se renorceram, mano. Gringo. Mano, vamos, vamos, vamos arrair esse lugar. Gringo. Você deve ser gringo? Gringo. Gringo. As cordas estão desamarrando. Ele está desamarrando? Gringo, está de boa. Está de boa, parceiro? O pé está amarrado? Pô, tem que pegar umas cordas e amarrar o pé dele aqui também na cadeira. Não tem mais corda aí? Desacorda na bolsa. Vamos vencer no carro. Vamos amarrar ele na parede para ele não escapar, viado. Aquele que você quer dar na cadeira. Pega a cadeira aí. Cuidado. Aonde? Fica aqui. Fica esperto. Segura os braços dele. Eu vou esmarrar aqui para amarrar ali. Amarrar tudo, vai amarrar tudo. Sempre olhando aí, toma cuidado, tá? Peguei. Se acontecer alguma coisa, você grita a nós. Se estiver chegando alguém. Caramba. Vou pegar isso aí. Caramba, mano. Caramba, tem que matar esse arroz aqui? Caramba, porra. Não vai estar para meu não. Tem que amarrar de novo assim. O gringo. Ele não viu, viado. Hã? Esse aqui desacordou? Deixa eu ir lá ver se eu acho um. Pera aí. Dá um espaço ali. Pera aí. Está bem amarrado. Um facão aqui, ó. Você consegue amarrar aí? Dá, dá. Aqui, ó. Aí não tem como ele escapar. Não, ele não escapa mais, não. Gringo. Gringo. Esse mais louco. Já tem meia hora para voltar. Pegar as coisas. Vambora. Vamos sair daqui, gente. Vambora. Pega as coisas, pega as coisas. Aqui, ó. Pega a lanterna. Só. O gringo. Vai voltar, mano. Fica aí. Se der meu ouvido, fica aí, parceiro. Vambora, vambora. Cuidado ali. Eu pego o pé. Ó. Cuidado que a gente tem que vir antes que anoitece.